Olá! Você sabia que comer 10 porções de legumes e fruta todos os dias contribui com a saúde física e mental e também está associado ao aumento da felicidade? É o que indica a pesquisa australiana divulgada nesta quarta-feira. E destaque também no Vida Mais, confira os locais de doação de sangue em Santos. A retirada do sangue demora cerca de 10 minutos e cada doação pode salvar até 4 vidas. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,9% da população brasileira realiza doação de sangue, sendo que o ideal seria pelo menos 3%. E de acordo com um estudo de pesquisadores da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, mulheres com ranceníase não estão recebendo aconselhamento ideal para evitar a gravidez. Nessas condições, as consequências vão além das mulheres que podem ter graves problemas imunológicos, como também nos bebês que podem nascer com alguns problemas, como baixo peso. E neste final de semana, Thales Galvão escreve sobre osteoporose, como evitar e como tratar este problema. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho